Múltiplico grana, gasto de marola, todo fim de semana Ela joga pra troca, pirando ar na cama, os terror do corola Todo fim de semana, ela joga, ela joga, ela joga Cabelo na régua, outfit importado Droga clara, jóia clara, ouro branco cravejado Com o cordão fininho, calmo, sempre posturado Droga clara, jóia clara, ouro branco cravejado Gravi batendo, a bunda dela mexendo Brota já quer se envolver, de meia bem o CB Cê sabe, é os cria que te deixa fora Vida do Flamengo, nós que já passam veneno Hoje pra tropa é lazer, lançando grife do ano De moto do Rony, pilhando de marola É a tropa da Park Music, sabe se bater de frente é muito idiota Park Music, louva da cena no baile, por isso ela joga Park Music, marulando no Opala, contando a nota Park Music, empresário de favela, meu bonde é foda Sobe balão, desce o whisky, ela se agita com os menofada do D-Glock Gosto muito dessa vida, rolê com as safadas no polo ou no carro, bicho É a tropa do Park, mano A firma tem malote, quem tá de fora não entende o processo Eu sei que é foda, mano Tu quer fechar com bonde, quer escrever, jogar na base, me duzem no beat Forradinho de lacoste, cabelo na linha de Kenny, corrente no peito Ela não resiste, se envolve sentando com jeito, chamando meu fogo Tô vivendo, estapando meu sonho, invejoso morrendo, lutando Meu cordão tá brilhando, ofuscando Toda sua negatividade, não é pra dar pra que não tem Eu sempre metido, não me escolhe em mim, sempre traz jardim No meu bolso, jim, elas querem ré de luz, que lance jim É ficar na onda pra depois vim dar pra mim Tá sempre ligado, criado, lixeiro, nunca vai dar mole pra rato De jaguar ou de BM, todas elas vêm Pode chamar essa amiguinha, vai sentar também Nave importada que eu sempre quis ter Ela fazendo um top, lezinho ao de TT Ela quer de 100 também, ela quer jogar pro pai Malote e de só na tropa da paz Seu melhor vestido e tira se quiser Que hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher A vida é linda e nós debocha, mas sabe viver Joga essa muda pro alto, na ponta do bé Sei que ela gosta de se divertir Ela é profissional na arte de ser luzinho